Pois é, Leandro, você veja, acho interessante, a gente falava do fato de que o bolsonarismo estava com uma enorme dificuldade de colocar em público e também nos bastidores. Eu acho que o fato deles não conseguirem nos bastidores dar algum tipo de diversão para o que aconteceu ainda, expressa ainda mais o quanto essa situação é super delicada. E aí quando conversei com o Fábio Van Garten, para a gente lembrar, ele foi secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, mas ele está atuando na defesa já há algum tempo do presidente em diversos casos. Quando falei com ele, ele, veja, se limitou a dar a versão sobre o trecho no qual ele aparece, porque o material da Polícia Federal traz a conversa dele com o Mauro Cid, no qual eles estão falando sobre uma eventual, uma decisão do TCU que viria a ser tomada e Van Garten fala sobre a necessidade deles se anteciparem. Ali fica, Mauro Cid diz, aí ele faz uma reclamação sobre o Assef, o que está descrito pela Polícia Federal, e Mauro Cid fala que achava que ele iria, que ele deveria ir, até o trecho aqui, daqui a pouco eu resgato para ser precisa, mas algo nessa linha. O que Van Garten diz é que eles estavam discutindo apenas e tão somente a entrega das joias, ou seja, o que Van Garten diz, a defesa não sabia que essas joias tinham sido vendidas, não sabia da operação de recompra, o que ele estava, como integrante da defesa, tentando fazer é dar uma orientação jurídica de que eles deveriam se antecipar ao que o TCU, no entendimento do grupo, faria, que era determinar a entrega das joias, e, portanto, devolvê-las. Quando a gente lê a troca de mensagens, é possível sim, se a interpretação de que eles estavam falando sobre a operação dos Estados Unidos, não fica clara, é uma mensagem de WhatsApp, o que ele diz é, eu estava falando sobre se antecipar a decisão do TCU, então somente, e eu perguntei ele, tá, mas em nenhum momento você questionou o presidente ou em torno dele sobre onde estavam essas joias, se você estava orientando, então, Bolsonaro e o seu grupo a devolvê-las, e ele disse que não cabia a ele fazer esse tipo de pergunta. E, bem, isso aqui é o que ele está nos dizendo, mas, de novo, chama a atenção o fato de que ele, como integrante da defesa, não quis oferecer uma versão, uma justificativa, ou fazer qualquer tipo de análise sobre todo o restante do material, e eu cheguei a perguntar a ele sobre isso. Você já leu todo o material da Polícia Federal? Sim, ele disse que se passou o dia dedicado a esclarecer esses aspectos que o relacionavam diretamente. E, até agora, a gente segue sem entender o que a defesa vai entregar em termos de explicação sobre toda essa movimentação de joias para lá e para cá. Vamos ouvir a Raquel. Então, eu queria enfatizar exatamente esse ponto da Renata. O Fábio Van Garten, ele se limita a esclarecer a situação dele, Fábio. Ele não fala nada ali sobre Jair Bolsonaro, sobre Mauro Cid, como se ele não estivesse envolvido nas questões. Ele está esclarecendo o ponto dele, a parte única, exclusivamente, onde ele aparece no inquérito. Dizendo, não, eu estava ali fazendo a minha avaliação técnica jurídica sobre como tinha que antecipar logo a entrega das joias para o TCU. Ele em nenhum momento está agindo nessa questão, porque esse é o papel dele em muitos casos, na defesa de Jair Bolsonaro. Ele não está falando como é que o Bolsonaro está vendo essa história, se Bolsonaro sabia ou não sabia, por que o Mauro Cid enviou a imagem do Rolex, nada disso. Ele está única e exclusivamente defendendo a posição dele e o papel dele. Então, mesmo com a fala de Van Garten, a gente não tem ainda a posição do Bolsonaro. A gente já tratou um pouco disso. O Bolsonaro, todo o respeito ali à equipe de defesa dele, a Fábio Van Garten. Fábio Van Garten é um estrategista de comunicação, né? Ele tem formação em direito também e ele acabou ali ajudando o presidente. Mas eu já falei isso outras vezes aqui na CNN. Bolsonaro precisava, eu vou falar um porque foi meu professor de direito penal na PUC-SP, tipo um toron da vida, né? Alguém que tenha trânsito nas cortes superiores, no Supremo. E me chama a atenção que ele não tenha tido essa percepção ainda. Pô, pegar o melhor, né? Pegar os melhores ali, a tropa de elite da advocacia. Sim, no TSL tem, mas ele precisa de um penalista muito, né? Assim, de tropa de elite do direito penal brasileiro para defendê-lo. Porque o que aconteceu hoje é muito grave. Chegou, tá chegando muito perto. Esse áudio eu achei, assim, quando o Alexandre tornou público, né? Levantou o sigilo da petição, eu pensei assim, né? Matador, né? E a gente tinha... Desculpa. Não, 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 acho que é isso. Falar de dinheiro vivo para político, não está claro se houve ou não essa entrega, mas é matador por si só, é muito grave por si só. E o Caio estava ressaltando no começo do programa, a gente tinha a percepção de que bastava para o governo e para os governistas neutralizar Jair Bolsonaro com a inelegibilidade. Que, tirando ele ali da urna, ah, tudo bem, então vamos acalmar o país, não vamos partir para a ideia de prendê-lo. Era esse o bastidor político que a gente colhia. Está parecendo que o jogo está virando. E vale destacar também, Yuri, que me perdoe aqui, Caio, deixa eu pegar isso aqui, que isso aqui é a petição, né? Caio até imprimiu. Para a gente não correr o risco de falar... A gente vai ficar bravo com vocês de imprimir. Eu acabei de voltar na cúpula da Amazônia, né? Estou imprimindo papel aqui. A gente quer é dos meus, eu sou analista raiz, que gosta de papel, escrever. Mas por que eu destaco isso aqui? Para a gente não cair em releituras, isso, né? Sobre um fato que é um fato muito delicado e a defesa ainda não se pronunciou, eu também peguei pela manhã essa petição, vendo-a no formato online. E o Caio aqui imprimiu para poder ver. Você é mais novo, Leandro. É, mas para ter o cuidado... Eu estou do time do Leandro, eu sou milênio, eu sou digital, gente. Tudo no celular, vocês me escutem. Eu gosto do papel. É, mas para concluir, eu também gosto do papel, mas o que eu quero destacar aqui para quem está em casa é que nós pegamos esse material para ver justamente o trabalho da Polícia Federal, Caio, né? O trabalho da Polícia Federal, os detalhes para poder a gente não cair em nenhuma narrativa ou então em algum juízo de valor que a gente possa fazer de forma totalmente errada, né? E os elementos que estão aqui, inclusive as fotos e as conversas que eu falei logo no início. Conversando com a base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso, chamou atenção até de parlamentares, que disseram, ora, há provas ali, a foto na petição e também há trocas de mensagens. Não sabíamos disso, né? Então, o que está aqui é o que foi construído pela Polícia Federal, evidente que vale ressaltar que ainda é importante que a gente escute o outro lado. É a nossa função como jornalista ouvir a defesa. Nós estamos tentando. Tentando, mas desde já o que está aqui está construído de uma forma que há provas de mensagens, de áudio e também de fotografias, Yuri. E lembra muito que foi a primeira investigação que levou à prisão preventiva de Mauro Cid e de outros dois ex-auxiliares de Jair Bolsonaro, que foi o episódio de investigação dos certificados falsos falsos de vacinação, com muitos elementos nessa investigação, com registro, com documento, com cruzamento de informações e de dados, né? A gente estava falando dessas várias mensagens só para dar um pouco de contexto, especificamente desse diálogo que envolve o ex-advogado, o Fábio Weingarten e o ex-secretário de comunicação. É no contexto de uma decisão do Tribunal de Contas da União que é importante a gente entender, porque envolve aquele primeiro conjunto de joias, quando vem a público a informação no furo de reportagem de Adriana Fernandes e André Borges do Estadão, com o conjunto de joias que havia sido apreendido pela Receita Federal e que houve todo um esforço de assessores do ex-presidente ainda durante o mandato para tentar reaver aquele conjunto que a gente acabou chamando de conjunto feminino de joias, porque envolvia adereços femininos, joias femininas. Depois veio a público a informação de que houve um conjunto masculino, que este conjunto masculino entrou, inclusive, num site de leilão nos Estados Unidos, etc. É justamente nesse contexto em que o TCU discute a necessidade de se devolver essas joias e começar a fazer uma espécie de pente fino no acervo de presentes recebidos durante o mandato presidencial entre 2019 e 2022. E por que eu jogo luz sobre isso? Porque, como o Caio colocou, se todos esses elementos vão criando um cerco de investigação criminal forte que necessita de uma estratégia de defesa muito consistente em relação ao ex-presidente, mas também em relação aos seus assessores, tem muitas formas dessa investigação avançar a partir de entender o que foi ou o que deixou de ser feito durante o exercício do mandato. Não diretamente pelo então presidente, mas por seus assessores que têm atribuições, têm obrigações de seguirem os protocolos. Inclusive porque isso gera essa fragilidade na hora de se defender. Se tivesse, olha, quando a Polícia Federal vem aqui e fala, olha, um desses relógios nem sequer foi protocolado no gabinete que deveria cuidar desse acervo é um indício muito forte de que se tentou fazer algo por baixo dos planos, sem transparência, sem clareza de procedimentos e para que ninguém soubesse que aquele relógio foi obtido durante o mandato presidencial e se transformasse em dinheiro que poderia ser usado pela família, pelo ex-presidente ou por quem estivesse com esse dinheiro. Então tudo isso são elementos que abrem, ainda deixam uma série de pontas a serem perseguidas pelos investigadores.